Mano, eu não acredito nisso, tá ligado? Eu não tenho palavras na real pra explicar o que tá acontecendo, mas basicamente, mano, eu ganhei um presente muito AP, tá ligado? Na verdade, eu ganhei um personagem que parece que ele é muito, muito, muito raro, tipo, raro, absurdo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, três vídeos no canal, tá? Por enquanto, tá sendo às 11, às 14 e às 17. Mano, eu ainda quero ver essa questão do horário. Comentem aí, vocês preferem que, tipo, vamos supor, vocês preferem que seja às 9, às 13 e às 17? Enfim, comentem aí, mano, pra eu saber. Mas é o seguinte, meus amigos, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo usado, como eu disse pra vocês, eu ganhei este personagem, que foi o Pockzinho GG. Pockzinho, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, porque, cara, eu não sei nem o nome do personagem, mas ele me deu esta Dragon Queen, seis estrelas, mano. Quem me deu ela foi o Murilo. Tipo assim, ele deu ela pro Murilo, e o Murilo que me passou foi o Pockzinho. Pockzinho, eu queria agradecer extremamente você. E, pelo que eu sei, ela é Blessing e Shine. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que ela tem esse negocinho aqui, tá vendo? Que fica voando em cima dela, mano. E, cara, muito, muito, muito louco, mano. Muito da hora. Eu ainda não testei ela, fiz questão de não testar, pra poder ter a minha reação aqui em vídeo, tá ligado? E ver, mano, o que que ela faz. Tipo, o que que... né? Tipo, isso. Eu não sei se ela é muito cara pra upar. Eu vou tentar aqui, mano. Qualquer coisa, se ela for muito cara, eu vou num outro, sei lá, faço alguma outra coisa, mas eu testo ela. Tipo, depois a gente mostra direito. Eu acredito que ela não vai ser tão cara. Eu espero, né, mano? Se bem que o All Star tá nessa espira de fazer uns personagens muito caros. Inclusive, tem até um código, né, mano? Esqueci do código. Tem um códigozinho, né, mano? Eu não vou fazer um vídeo, tipo, só pra falar do código pra vocês, mas é o Happy Halloween 2021, né, mano? Codigozinho aí, como sempre, né, fellas? Aqui, ó, códigozinho. Dá pra mostrar em jogo? Dá pra mostrar em jogo? Acho que dá pra colocar em jogo. Esse é o códigozinho aqui, ó, rapaziada. Você ganha cápsula de abóbora. E é isso aí, mano. É... Não dá pra colocar... Nossa, não dá pra colocar ela logo de primeira. Então eu vou colocar um Janus aqui, já, pra ficar tankante. Coloco no Extremo normal, no Extremo normal. Vou colocar no Extremo. Extremo, beleza. Deu pra mudar. Achei que não ia. Bom, eu deixei... Ela tá com a Orb de 30%. Tem um regizinho legal até. Pelo que eu vi, ela dava 500 de damage. Mas, mano, é um personagem muito bonito pra você se ter no ombro. Ainda mais por esse porozinho aqui, tá ligado? Que fica te seguindo. Eu quero ver realmente o verdadeiro poder desta incrível beldadze. Tô ansioso pra poder colocar a Bulma o mais rápido possível. Pra, né, mano, ela tem uma espada ali. Eu não sei, ela me aparenta que vai soltar algo de gelo. Mas a gente tem essa de sempre um personagem que tem alguma armadura branca, alguma coisa assim, vai soltar gelo, né, mano? A gente sempre acha e acredita nisso. Nossa, mano. Por 13 de mono e eu não consegui upar a Bulma. Olha que triste. Mas faz parte, faz parte. Vamos lá, vamos olhar, vamos olhar. Quero colocar a Bulma o mais rápido possível. Pra conseguir upar e colocar ela, mano. Tô bem ansioso pra testar. Eu não sei se ela é bem forte. Provavelmente seja. Não sei. Eu acho que é. E só dando lale, né, meu parça. Chumplim. Chumplim. Vamos lá que eu quero dar upgrade, mano. Ó. Já dá pra dar upgradeizado aqui. E Vral. Vai dar até pra dar o próximo upgrade. Beleza, mano. É que demais. Pelo menos com essa grana que já vem, eu já acho que a gente consegue colocar ela em campo. Só que talvez eu não coloque pra upar um pouquinho mais a Bulma. Porque eu não sei quanto que é os upgrades dela. Mas, cara, também foi de assustar, né, velho. Esses dias aí sem Roblox, mano. Foi um negócio meio, meio, né, difícil, mano. Mas no final das contas, deu tudo certo. Só tá no chumplim, chumplá, mano. Cara, já vamos dar uma upadinha nela aqui. Nossa. Bom, beleza. Mas eu acho que vai dar. Já vamos colocar ela. Ela tem 4 de SPA, 715 de damage. Mas esse dano aqui é por causa do Genos. Eu vou tirar. Porque eu quero só ela. Vou vender aqui. Só quero ver o efeito dela. Ó. Tá pega. A bicha é veloz, mano. Bicha é veloz. Se eu upar ela, ela vai dar mais dano. E eu vou ter que upar. Porque tá vindo uns poderosos ali. Vou upar ela. O range não mudou. O próximo já vai pra 1.300 e pouco. Se eu tivesse guardado a grana, ela teria conseguido coisar a bulminha. Mas beleza. 1.100 e pouco pra dar o próximo upgrade. Eu vou colocar um Genos aqui. Porque eu vou esperar, na real. Se passar, eu coloco. Ah, já passou. Eu ia falar que eu ia colocar um Genos aqui. Porque eu não sei qual que é, né? Se passa, se não passa. Porque, mano. Ela tem um, tipo assim, um dano legal. Tá ligado? Mas ela tem um Attack Speed um pouco lento. Ela, aparentemente, tem bastante upgrade. Então, eu vou ter que upar bastante a nossa bulminha aí. Vou deixar ela como para atacar o último. E deixa os outros ali passando qualquer coisa. Vamos dar mais um próximo upgrade delas. É, esse negócio até ela atacar devagarzinho é um pouco chato. Mas, mano, vai dar quase Hit Kill no boss. Deixa eu atacar de novo. Vai dar dano no boss. Deu dano no boss. Coisa linda. Eu vou focar agora em upar um pouco a Bulma, mano. Pra dar um pouco mais de money pra gente. Porque a Bulma é importante pra gente dar as upgradeada. Beleza. Conseguimos dar mais um upgrade aqui. Cara. Eu, é. Eu, é isso. Tá. Ainda ela não vai ganhar mais uma habilidade. Só o dano dela que aumentou mesmo. Range não aumentou nada. Mas ela com dois upgrades está com 2.838 de dano. Há 4 segundos, mano. É muito bom. Só aí tem, tipo, um upgrade maior caro nela, mano. Ah, e aí a gente tem que ralar, velho. Tem que ralar. Vamos ver. Eu queria ver de tentar dar upgradeada na Bulma. Mais 3 pila, mano. Vou ter que esperar ela girar o Wave mesmo. Mas aqui, quanto que é? 1.800? Ah, vai dar, acho que pra gente dar mais um upgrade nela. Colocamos aqui na Bulma. E vamos lá. Cara, ela não ganha mais, tipo, habilidade. Ela só vai ser assim. Eu espero que ela ganhe, mano. Porque quando ela ganha uma habilidade nova, geralmente o ganho, tipo assim, o personagem, tipo, fica bem mais forte, saca? Bem mais, né? Mas, olha, com o próprio dinheiro da Bulma, eu já consigo upar ela. Então, mano, eu... Eu vou gastar agora mesmo, tipo, pra poder upar. Eu quero muito colocar ela no level máximo pra ver, tipo... Ó, ela já vai ganhar um próximo ataque ali. É um pouquinho mais caro, mas já vai ganhar um próximo ataque. 1.800. Ela em si não é tão, tão cara pra poder se upar, mano. Ó, ela vai ganhar mais 50 de range. Caramba! E é bom! Aí vai ser um negócio da hora. Quero ver, quero ver. Ansioso estou. 1.800. Mano, ela parece ser um personagem que dá um dano muito da hora, ó. Agora sim. Vamos ver como é que vai ser a habilidade dela. No! Tá pega! 70 de range. Nossa, mano, é um range muito, muito top, velho. 7 mil e pouco. Só talvez o dano dela, assim, não seja algo tão estrondoso. Ah, mas eu não estou nem com... Com... Com o... Nossa, agora eu fugi o nome da cabeça, mas eu não estou nem com o... Irving pra poder testar. Mas, cara, quanto de dano será que ela daria com o Irving? Daria um dano bem top, hein, mano. Mas, cara, um personagem da hora. Pro modo história, pro modo ride, é muito interessante. 4 segundos de SPA, mano, é um tempo de se pensar. E ela não é tão, tão cara pra gente poder colocar. Obviamente que ela tem um preço um pouco mais elevado. Mas não é aquele absurdo que você fala, meu Deus do céu. Ó, vamos upar ela no máximo, mano. 13.398. Eu acho que com o... O Sanji tem mais ou menos a mesma quantidade de dano. Cara, quanto de dano dá o Genos mesmo, velho? Tipo, o Genos... Eu não lembro quanto de dano que ele dá, velho. Isso que ele tá com o buff, né? Mas só ela aqui, eu acho que já tanca o rolê. Só dela aqui, ela já segura muito de boa. Eu só não tenho essa noção de... Eu vou tentar upar o Genos. Vamos upar o Genos aqui. O Genos, ele dá 27... Ah, não. O Genos dá 27, né? Mas isso a gente tem que lembrar que ela tá level 1, tá, família? Level 1. Bom, eu não sei quanto que é o dano dela no máximo. É... Eu vou ver se eu... Eu vou ver se eu encontro alguma coisa. Porque, cara, eu... Eu deixei a desejar. Deixei o Irving, mano. Eu deixei a desejar, cara. Aí é triste, mano. É... Ela já inicia dando 1.100 e pouco de dano. No level máximo, ela dá 27.000 com 150 de coisa. Caramba, mano. Muito bom, velho. Muito, 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 muito bom. Ela dá tudo isso de dano. 27.000 level... Level 150. Agora eu só... É... Se a gente levar por base, cara... Ela vira tipo um... Um Genos, só que ela... Tipo assim, a diferença é que o Genos mata aéreo, né? Mas, mano... Ela tem um range bem maior. Se a gente for pensar nesse jeito, né? Ela vale bem a pena. Porque, ó... Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer aquela conta basicona. Pra gente saber quanto é que custa colocar ela em campo. Ó, 600... Mais 540... Mais... 1.140... Mais... 1.800... Mais... 1.680... 1.800... 1.800... 3.600... Ela custa 11.984. Cara, 12.000. Vamos arredondar. Agora, o Genos... 500... 500... Eu nem lembro mais quanto que é o Genos. Mais 650... Mais 1.200... 1.200... 1.200... 2.500... 2.500... 2.500... 3.000... É... É... 11.550... A questão do Money... Os dois são bem aparelhos... É... Ela... Tem um range maior... Tipo assim... Tem 17 de range a mais... É... Eu vou colocar um Merlin aqui... Só pra ver... Aonde que esse range vai, mano... Ó... 94 de range, mano... Não... É muito forte, mano... Muito forte... Personagem muito interessante... Muito bacana aí... Pra gente... Né... Pro Modestore... Acho que é um terrestre bem da hora... Eu quero que vocês comentem aí... Pra eu saber, né... O que que vocês acham... Se ela tá no meta... Se é bom... Se eu tô falando lorotinha... Mas família... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Não esquece de deixar aquele likezão... Tamo junto com força... Até o próximo vídeo... É nóis... Valeu... Tchau... E... Fumos... Tchau...